A autoconfiança é uma das características mais importantes para uma vida plena e feliz. Quando temos autoconfiança, nos sentimos seguros de nossas habilidades e capacidades, o que nos permite alcançar nossos objetivos e viver a vida ao máximo. A falta de autoconfiança pode causar uma série de problemas, incluindo estresse. Quando você não se sente confiante, é mais provável que se sinta estressado e ansioso em situações desafiadoras. Isso pode levar a problemas de saúde física e mental. Depressão A falta de autoconfiança pode aumentar o risco de depressão. Isso ocorre porque a depressão é muitas vezes caracterizada por sentimentos de baixa autoestima e inadequação. Abandono de metas Quando você não se sente confiante, é mais provável que desista de seus objetivos quando as coisas ficarem difíceis. Isso pode levar a uma sensação de frustração e descontentamento. Problemas de relacionamento A falta de autoconfiança pode prejudicar seus relacionamentos. Isso ocorre porque você pode ter dificuldade em expressar seus pensamentos e sentimentos e pode ser mais suscetível à manipulação. Perder grandes oportunidades Quando você não se sente confiante, é mais provável que perca oportunidades de crescimento e sucesso. Isso ocorre porque você pode ter medo de arriscar ou se expor. A boa notícia é que a autoconfiança pode ser trabalhada e desenvolvida. Logo neste vídeo, vou te ensinar 10 dicas para aumentar a sua autoconfiança. Essas dicas são baseadas em pesquisas científicas de vários livros de desenvolvimento pessoal. Primeiro, você deve se concentrar nos seus pontos fortes. Todos nós temos pontos fortes e fracos. É importante reconhecer e valorizar nossos pontos fortes, pois eles podem nos ajudar a ter sucesso na vida. Pontos fortes são habilidades, talentos ou características que nos fazem bem. Eles são algo que fazemos com facilidade e naturalidade. Quando nos concentramos nos nossos pontos fortes, somos mais produtivos e eficientes. Também nos sentimos mais confiantes e motivados. Existem várias maneiras de identificar nossos pontos fortes. Uma maneira é pedir feedback a amigos, familiares ou colegas de trabalho. Outra maneira é fazer um teste de personalidade ou habilidades. Aqui estão algumas dicas para se concentrar nos seus pontos fortes. Faça uma lista de seus pontos fortes. Isso o ajudará a se lembrar deles e a usá-los mais frequentemente. Procure oportunidades para usar seus pontos fortes. Isso pode significar aceitar novos desafios ou assumir novos projetos. Aprenda a superar suas fraquezas. Não é possível ser bom em tudo. Concentre-se em seus pontos fortes e aprenda a gerenciar suas fraquezas. A segunda dica é estabelecer metas alcançáveis. Estabelecer metas é importante para o sucesso em qualquer área da vida. No entanto, é importante estabelecer metas que sejam alcançáveis. Se suas metas forem muito difíceis ou impossíveis de alcançar, você está mais propenso a desistir ou se sentir frustrado. Aqui estão algumas dicas para estabelecer metas alcançáveis. Faça suas metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. SMART Uma meta SMART é uma meta que é específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Por exemplo, em vez de dizer, quero perder peso, diga, quero perder 10 quilos em 6 meses. Se você tem um orçamento limitado, não estabeleça metas que exijam que você gaste muito dinheiro. Quebre suas metas maiores em metas menores. Se suas metas forem grandes ou complexas, quebre-as em metas menores e mais gerenciáveis. Isso tornará mais fácil alcançá-las. Faça um plano para alcançar suas metas. Depois de estabelecer suas metas, faça um plano para alcançá-las. Isso incluirá definir prazos, identificar obstáculos e desenvolver estratégias para superá-los. Seja flexível. À medida que você progride, esteja preparado para ajustar suas metas ou planos conforme necessário. Número 3. Exercite-se regularmente. O exercício físico é uma ótima maneira de melhorar a sua autoestima e a sua autoconfiança. Quando você se exercita, libera endorfinas, que são hormônios que promovem a sensação de bem-estar e felicidade. Estar com sentimentos de felicidade em dia e no dia a dia faz você se sentir mais confiante. E isso é necessário para se manter com a energia alta e a motivação diária. Outra coisa que você deve fazer, sempre para manter a autoconfiança, é cuidar da sua aparência. Se você se sentir bem com a sua aparência, você vai se sentir mais confiante. Por isso, é importante cuidar da sua higiene pessoal, se vestir bem e se sentir confortável com o seu corpo. Quinto passo. Passe tempo com pessoas positivas. As pessoas que nos rodeiam têm um grande impacto na nossa autoconfiança. Por isso, é importante passar tempo com pessoas positivas que nos apoiam e nos incentivam. Lembre-se que você é a média das pessoas com quem mais convive. Logo, se a média dessas pessoas forem baixa, logo você também estará assim. Caso a média do seu convívio seja mais alta, isso lhe obrigará mentalmente a se desenvolver para alcançá-los. Procure estar com pessoas despojadas, falantes e corajosas. Isso irá aumentar muito a sua autoconfiança. Outra coisa importante na busca por aumentar a autoconfiança é você. Conhecer os seus limites. Conhecer seus limites é importante para a sua saúde física e mental. Quando você conhece seus limites, você pode tomar decisões mais conscientes sobre o que pode e não pode fazer. Conhecer seus limites pode ajudá-lo a Evitar situações que possam prejudicar sua saúde física ou mental, Defender-se de abusos ou manipulação e estabelecer relações saudáveis. Por isso, preste atenção ao seu corpo. Quando você está sentindo dor, cansaço ou estresse, é um sinal de que você está ultrapassando seus limites. Quando você está se sentindo sobrecarregado, ansioso ou irritado, é um sinal de que você está ultrapassando seus limites. Peça feedback a outras pessoas. Às vezes, é difícil identificar nossos próprios limites. É importante pedir feedback a pessoas que nos conhecem bem. Falando em pedir feedback a outras pessoas, o próximo passo para aumentar a autoconfiança é Pedir ajuda quando precisar. Eu falo muito sobre o ego aqui no canal. Por isso, não tenha medo de pedir ajuda quando precisar. Um amigo, familiar ou profissional pode te ajudar a superar os desafios e aumentar a sua autoconfiança. E por fim, como tudo na vida, é necessário que você seja paciente para aumentar sua autoconfiança. Leva um pouco de tempo para aumentar a autoconfiança, não é da noite para o dia. Não desista se você não vir resultados imediatos. Continue praticando as dicas que você aprendeu neste vídeo. E com o tempo, você verá uma mudança na sua confiança. A autoconfiança é um fator importante para o nosso sucesso pessoal e profissional. Existem várias coisas que podemos fazer para aumentar a nossa autoconfiança. Como focar nos nossos pontos fortes, praticar a gratidão, definir metas alcançáveis, começar pequeno, fazer coisas que gostamos, cercar-nos de pessoas positivas e cuidar de nós mesmos. Eu agradeço por você assistir caso precise. Use esse vídeo como um manual e veja quantas vezes for preciso. Caso conheça alguém que precisa desse conteúdo, mande para ela. Obrigado e até o próximo vídeo.